A Conveniência Sonego agora tem padaria, atendendo você com o que há de melhor. Pão quentinho, bolo, rosca, pão de queijo e muito mais. Não deixe de provar essas gostosuras, hein? Aberto de segunda a sábado às 22h e no domingo até às 20h. Anexo no posto econômico. Conveniência Sonego, a melhor parada do seu dia. Legenda Adriana Zanotto